Cinco pássaros silvestres foram apreendidos pela polícia militar, entre as espécies, dois azulões e três trincaferros. Os pássaros foram encontrados em uma residência no bairro de Lages. Todos estavam em gaiolas. Segundo este policial, como o proprietário dos animais não tem as licenças do Ibama, ele foi multado em 2.500 reais. Os pássaros serão passados pela avaliação dos biólogos da polícia ambiental, soldado Gister, soldado Agostini, e posteriormente serão encaminhados aos setas. A apreensão ocorreu através de uma denúncia anônima. O trincaferro é uma espécie usada em torneios. O pássaro tem mais de 50 tipos de cantos e vale cerca de 100 mil reais. Segundo a Polícia Ambiental, mais de 20 apreensões de pássaros silvestres na região serrana já foram feitas este ano.